Olá, meus amigos, boa noite. Hoje é sexta-feira, 23 de setembro do ano de 2022. No Realidade Atual de hoje, que eu apresento na rádio Baitaba FM, nós entrevistamos a ex-prefeita de Baitaba, Sueli Carneiro, popularmente conhecida como Suca. Suca que perdeu as eleições para o atual prefeito Beda. Nós já temos quase dois anos de governo e desde que Suca foi derrotada nas últimas eleições municipais, ela não deu mais entrevista no programa Realidade Atual e nem para ninguém. E hoje ela resolveu nos conceder uma entrevista. Você vai acompanhar agora a entrevista com a ex-prefeita Suca. Mais uma vez, né? Falando sobre política e de política. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade que está nos dando, de estar aqui falando dos nossos deputados. Então é um prazer imenso. Como você falou, já descansando um pouco da política, mas trabalhando. Porque lá é meu restaurante. Lá eu trabalho, lá eu faço meu pastel há 11 anos para a honra e glória do Senhor. E pastel famoso. No mundo inteiro, viu? É verdade. Todo mundo fala desse pastel, Senhor. Fica à vontade. Então, meu amigo, começando pela fala de Helena, que é minha amiga querida. Falando de gratidão, Robinho, Balvin. Então, gratidão é uma palavra, como você falou, que vem do coração de Deus. E aquele que não é grato, não pode servir a Deus. Por quê? Aí a Helena falou, Suca não vai... Gente, eu sou tranquila. A minha vida, eu sigo a Deus e quem me direciona é Ele. Nenhuma palavra que vem de alguém para falar mal de mim, eu entrego todos eles a Deus. Eu não tenho esse problema de ter raiva no meu coração, de ter ódio. Quando alguém fala, Suca não fez nada, eu vou ser brega e vou dizer só cinco coisinhas já. Fica à vontade, Suca. Pronto. Suca não fez nada. Será que o povo do Zitão não lembra quantas ruas eu calcei no Zitão? Será que o povo do Armandão não lembra a praça que eu vi no Armandão? Será que faz que eu não lembra diversas ruas que eram sonhos e hoje está calçado, é realidade? O povo dos Melos que era um sonho de muitos anos e hoje pode pintar suas casas e caminhar? A quadra de Piraúna, a rua do posto de Piraúna, o posto de Piraúna, uma praça na ruinha, uma praça no Armandão, a iluminação que lia com o Baitava Faisqueira, o mercado de farinha, o começo do asfalto. Meu Deus, tudo isso em menos de dois anos, porque veio a pandemia e com a pandemia tinha muito mais coisas e com a pandemia infelizmente tivemos que parar. Então, pra esses que dizem que eu não fiz de nada, cada um aqui, do pouco que eu citei, eu tenho certeza que cada um hoje que pode pintar suas casas no Zitão, nos Melos, água, meu Deus, São João, cesta básica que a gente dava semanalmente visitando os bairros, Natal para aquecer o comércio local, o São João para aquecer o comércio local. Mesmo naquela época, quando veio a pandemia, mesmo assim nós fizemos o culto evangélico, a live, fizemos o São João da live, fizemos o Dia dos Trabalhadores, que reunimos centenas, milhares de pessoas com muitos prêmios. fizemos o Natal que veio a região inteira, tudo isso em dois anos, que quando a pandemia veio, nós só cuidamos de vida. Então, esses que falam que eu não fiz, eu não me incomodo, porque Deus conhece o coração de cada um. Talvez esse que diga que eu não fiz de nada, Jackson, vou ter feito pra ele. Ou eu fiz pra ele, pra eles, mas o coração não é grato. Então, a todos eles, eu entrego nas mãos de Deus, e tenho certeza que nas minhas orações, cinco da manhã, dezoito horas e meia-noite, eu entrego todos eles nas mãos de Deus. Plantei-semente em quatro cantos de Uba e Taba, estradas e vicinais, tudo, tudo em dois anos. A pandemia nos travou. Então, quem fez um governo, que eu fiz em dois anos, e nem enfrentei uma pandemia, onde naquela época, nós construímos, não é, vereador Baltazar? Era na época o vereador, como ele falou, você fez uma loucura. Nós criamos um hospital, um próprio hospital, com médico 24 horas. Nós fizemos um hospital, não faltava nada, era médico 24 horas, dando de vida. Então, como é que alguém pode ter amnésia e dizer que suca não fez nada? Suca fez muito em dois anos. E eu sei, meu povo querido de Uba e Taba, que a semente que eu plantei, alguém está regando, e ela vai germinar, sim, com bons frutos. O fruto do amor, da prosperidade, do reconhecimento, porque nós fizemos por Uba e Taba, e não por suca. Tivemos aqui em Itajibá, o prefeito Marquinhos, do PT, que não fez um governo que te levasse a uma reeleição, acabou perdendo a eleição. Marquinhos agora voltou, voltou a ser prefeito novamente lá em Itajibá. Tivemos aqui um exemplo de Antônio de Anísio, de Itacaré, que fez um governo que não agradou a população, que perdeu a eleição, mas que voltou e está fazendo um senhor governo. Suca, seu governo, você admite que seu governo teve erros e acertos? E que se você tivesse uma nova chance, você iria corrigir esses erros? Você iria corrigir aquilo que foi errado no seu governo e fazer a coisa certa? Ô Jackson, todo governo é feito de erros e é feito de acertos. E é assim na nossa vida pessoal também. Nós cometemos erros e cometemos acertos. Obviamente que a gente não quer ninguém vai querer viver em erro e repetir erros. É lógico que nós vivemos aqui acertando, aprendendo, tirando dos erros o aprendizado e a lição para corrigir. Esse é fato, não só na vida pública, política, mas também nas nossas vidas pessoais. Somos humanos que cometemos erros. E com esses erros que nós cometemos, precisamos corrigi-los. E se errou e onde errou, pedir perdão porque somos humildes. E com essa humildade, que eu entreguei a minha vida, o meu governo, nas mãos de Deus. Saí da política para como a Helena falou. Deus me constituiu prefeita há quatro anos. E eu fiz muito. Começamos revitalizando a Beira Rio. Quem te vê hoje? Várias crianças brincando na Beira Rio. Os jovens nas quadras brincando. E quem foi? A prefeita é suca. A Beira Rio, o centro de canoagem. É que tem muita coisa. Eu tenho certeza que o mercado de farinha, quando vê hoje, lá, eles lembram de suca. O mercado de fato, meu Deus. Foi muitas coisas. Suca plantou sementes no quatro canto de Uba Itaba. Tenho certeza que está na memória, no coração de muita gente que é grata e que ama Uba Itaba. Eu tenho que trabalhar, né? Então, por isso que eu dei essa ausênciazinha. Mas, perdendo o gancho de Fabíola aí, que já disse o centro de canoagem. Fica à vontade. Nesse mesmo dia também, o governador quer um pedido velho. Velho, a reforma do tão sonhado Otacílio. E que quando o governador veio aqui, nós falamos ao governador, o senhor precisa ir no Otacílio. Ainda disse a ele, ou vai nos doar aquela área do lado, porque existe aquela área imensa. E não ser aproveitada é um absurdo. E naquele dia, né? Nós visitamos o Otacílio. E naquele dia... Inclusive, você mandou as fotos. Mandei as fotos. As fotos da visita do governador Rui Costa lá com você. Com o Otacílio. Para quê? A gente pediu a ele em várias cartas, vários ofícios. E graças a Deus saiu. E quando alguém falou assim, ah, mas o outro governo, nós estamos pedindo, né? Para se amostrar, para se exaltar. Quando nós pedimos, é para que sirva o povo. Então, se a reforma saiu agora, vamos dar graças a Deus, porque ela saiu. E vai servir a nossa comunidade. É isso que nós temos. Nós temos que ser egoísta. Só saio no meu, ou eu saio. Quanto pior, melhor. Isso não existe. Na minha cabeça, isso não existe. Então, pedimos. E quando o Fabíola também estava nesse dia da visita ao governador, para a reforma do Otacílio. Também começou a pandemia. Eu andei aqui no sufoco, sem teste. Liguei para a Fabíola. Nós estamos sem máscara. A gente não estava conseguindo comprar máscara. Prontamente, ela nos ajudou. Então, assim, a palavra é gratidão. Além dos serviços que ela prestou para o nosso município, eu também tenho gratidão a ela. Eu não poderia nunca agora voltar às costas e virar às costas para alguém que serviu a nossa comunidade, mesmo antes de ter sido votada. Então, como todo mundo aqui falou, Bau, Robinho, Helena, Vini, a palavra é gratidão. Nós temos que ser gratos. Então, o Fabíola tem serviço prestado. E quando eu conheci Sérgio Brito, que ele falou que tinha seis mandatos, quem foi na Lapa viu que ele transformou a Lapa. A Lapa hoje tem emenda de Sérgio, que é a região inteira. Eu falei, Sérgio, eu preciso de alguém que também transforme o Baitava. Eu só tive a oportunidade de governar com emendas durante dois anos, que veio a pandemia, e eu não consegui mais fazer nada. E tem coisas no meu governo que já estavam quase prontas, vários, mas um deles nós não conseguimos realizar por conta que veio a pandemia. Porque se não fosse a pandemia, nós tínhamos feito sim. Então, esses sonhos, eu pedi a ele, Deputado, o que o senhor está fazendo na Lapa e fez na Lapa, ajude o Baitava. Nós precisamos, que é um sonho meu, desde que eu der a vereadora, reformar a travessa de José Sarneiro e Maria Olímpia, o alto de Santa Terezinha. Então, é um sonho. Então, vamos ajudar, vamos, como o Bá falou, que apoia o dele, o de Robinho, vamos juntar esforços e transformar o nosso município em um lugar bom do nosso povo viver. O alambado do campo de Ipiraúna, a reforma da quadra, da ruinha. Então, tudo isso, eu falei, deputado, o senhor nos concede essa emenda? Ele falou, com certeza, Suka, com certeza. Deputado federal tem muita emenda, não faz se não quiser. Fui as palavras dele. Então, está aqui o meu compromisso, por isso, um dos motivos, que eu estou aqui também apoiando o deputado Sérgio Brito, é porque tenho certeza que as emendas virão para o Baitaba e para dar vida melhor ao nosso município. Então, assim, Jackson, eu quero agradecer a oportunidade. Vamos lá, vamos só pontuar aquela pergunta que eu fiz antes do deputado, que você falou dos acertos. O que você considera que foi desacerto no seu governo e que te atrapalhou? Na verdade, é só, Jackson, eu pontuei as coisas boas do meu governo, mas eu digo para você que essa chave aqui me atrapalhou, esse copo aqui também me atrapalhou com o povo, não é? Teve uma pessoa que botou aqui, ela deu as costas para a parte do grupo dela, é o que eu estou falando. Essa questão de o salário dos funcionários também, eu pontuo como coisas que te atrapalharam. Ah, eu tenho até o dia 5, tinha um secretário seu que dizia assim, eu tenho até o dia 5 para pagar, ah, mas o funcionário não está, o funcionário que é o salário dele em dia, e a gente sabe que as prefeituras aqui da região todas, inclusive o Baitaba hoje, paga em dia e antecipa ainda. O Maraú, o Baitaba hoje, Aurelino. Você acha que essas coisinhas te atrapalharam, Soca? Jackson, pode até ter atrapalhado, porque a maioria, a boa parte do governo, eu não justifico o outro de seguir. Mas paga dia 10? O importante, eu acho, é pagar. E outra coisa, meu amigo, eu acho que o erro maior é não ter feito concurso público. As pessoas já sejam livres e não dependem de indicação, dependem de ninguém. Vote porque vai fazer pela cidade e não por pessoas. Então, eu considero, para mim, na minha opinião, um concurso público, porque o que ingesta o nosso mandato é ter que empregar sem poder. O limite máximo é 54%. O prudencial, no meu governo, foi 82%. Para não deixar ninguém passando fome nem necessidade na pandemia e no município. Então, o limite prudencial é 54%. E no meu governo, Jackson, foi mais de 80% do limite com gasto pessoal. Então, eu empreguei muito. Eu empreguei demais. Essa questão de empregar muito pode ter te atrapalhado. Com certeza. Por isso que eu faltei aqui, para mim. Os erros, simplesmente, é o concurso público para que cada um seja livre e escolha votar em quem quiser. Não por ter rabo preso por ter tempo de emprego. Então, eu acho que nós temos que ser livres e escolher em quem votar. Eu acho que isso é o suficiente. Foi democrática? Foi democrática? Como ele falou, foi democrática. Um governo diferente. As pessoas que me vêm não querem. Eu empreguei todo mundo o que precisou. Mas, enfim, isso passou. Amém. Então, cada um sabe o sapato que lhe aperta. Eu tenho certeza que o povo de Ubaytaba sabe reconhecer quem trabalhou, quem fez e quem faz. E aqueles que simplesmente dizem que eu não fiz, que eu estou morta, eu estou vivíssima. a louca glória do Senhor. Tenho certeza, nenhum desses que falam de mim, tenho certeza, meus amores, que eu não perco nenhum tempo em falar de vocês. Apenas que Deus eu disse a vocês. E vou continuar assim. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é vivo. E me mantém de pé também viva com a minha família e com o meu povo, que é aqueles que acreditam e que me amam. Então, por isso, por Fabiola, por Sérgio, por nossa equipe, eu estou pedindo aqui a cada um dos senhores que vejam o que Fabiola fez, os sonhos que ela realizou. O mercado de farinha não terminou, mas a emenda está para vir na segunda etapa não veio porque é da pandemia. Então, que dê a Fabiola em Ubaytaba uma outra oportunidade. 40, 0, 40. É presente, não vai depois sumir. É como eu digo a Balde e a Helena, na minha porta nunca fechei, meu celular nunca troquei. Então, eu vou estar aqui. Alguns irão passar, mas eu estarei aqui para a honra e glória do Senhor. 2, 24, é eleição de prefeito. Futuro a Deus pertence? A Deus pertence. Muitas águas irão rolar debaixo da mão. Quem custe a oportunidade é Deus. Só ele vai determinar quem será. E para terminar, o nosso federal, o meu federal, 55, 80. Para que a gente possa continuar fazendo muito mais. Eu fiz e faria muito mais sem a pandemia. Mas, cada um que pisa, cada um que chega no mercado, que vai na zona rural, que lê o do Natal, que lê o do São João, sabe que ali tem a semente plantada do governo sul. Então, eu dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Aleluia!